Hoje a gente vai estrear o som do Uno. Eu vi um som lá com oito alto-falantes e quatro cornetas. E aí eu falei, eu quero isso. Eu acabei de receber uma ligação falando pra mim ir lá buscar o carro. Ai, pezão do céu. O monstro da cidade de aula, ó. Abra o T-C, essa boa. E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa. Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo. Porque hoje a gente vai estrear o som do Uno. Mano, pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho um Uno, né? 2010, que eu comprei há um tempo atrás pra fazer uns vídeos, né? Testando algumas interesseiras aqui no canal. Afinal, um Uno é um carro que algumas mulheres acabam não gostando de andar, sabe? E só por isso eu comprei ele. Só que daí eu resolvi fazer um projeto de um som. Eu falei, eu vou colocar um som no meu carro, né, mano? Vou colocar um som no Uno. Aí eu comecei a ver um som. Comecei a pensar num som, tá ligado? Eu vi um som lá com três alto-falantes de 15 e cinco cornetas. Eu vi um som lá com oito alto-falantes e quatro cornetas. E aí eu falei, eu quero esse. Só que, rapaziada, eu acho que eu escolhi muito som, tá ligado? Muito som mesmo. Porque pra quem tá acompanhando o projeto do Uno, sabe o jeito que tá ficando. Tá ficando um negócio monstruoso. Só que agora chegou o resultado final. Agora o som tá pronto. Eu acabei de receber uma ligação falando pra mim ir lá buscar o carro. E o som tá pronto, que é pra mim ver o jeito que ficou. E, mano, eu tô muito ansioso, hein? Então, mano, eu vou sair daqui agora e vou lá pegar o Uno, rapaziada. O Uno, a gente vai estrear o som dele hoje, mano. Mano, eu tô muito feliz. Pra quem tá acompanhando esse projeto, sabe como tá sendo difícil, quanto demorou. Foi muita coisa, tá ligado? Tive que comprar uma bateria, mano, que dava quase o tamanho dessa moto aqui, tá ligado? Duas, na verdade. Duas. Então esse vídeo eu acho que merece muito like. Sério, vamos colocar uma metinha aqui, ó, de 100 mil likes nesse vídeo. E, galera, lembrando que tá saindo vídeo novo aqui no canal todos os dias, meio-dia e seis horas. Então fica ligado aí. Vamos sair daqui, vamos ver o jeito que tá o som do Uno, rapaziada. Vamos chegar lá agora e seja o que Deus quiser. Pézão, pézão. E aí, meu querido? Beleza pura? Cheguei. Mano, tá chegando aí. E aí? Tendo na paz. Isso aí, meu querido. Mano, é isso mesmo, pézão. Hoje eu vou estrear esse som. Vamos estrear pra nós ver se vai ficar legal isso aí ou não. Se você vai, essa galera vai gostar também, né? Porque, assim, como eu falei pra vocês que era a primeira vez que eu ia fazer um som desse aí pra divulgar, vamos ver, né? Agora se vai ficar legal mesmo. Então, olha aí o Uno, rapaziada. Tá aqui. Mano, né? Colocou muito som nele. E, pézão, acho que a galera tá curiosa pra saber aqui cada detalhe desse som. Vamos falar pra eles aí? Vamos falar pra eles mesmo. Vamos começar por onde, pézão? Vamos começar pelos modos lá pra ver? Vamos lá. Vamos começar pelo rádio. Pelo rádio. Vamos começar pelo rádio. Vamos lá, então, ó. Aí, pézão. Temos aqui um radiozinho da Pioneer. Opa. No pente pra tocar aqui o bichinho. É, pra ter uma regulagem legal. Controle, meu negócio, bem filézinho. Eu queria colocar o multimídia, né, pézão? Mas não ia dar uma regulagem boa no som, né? Porque o Pioneer, na verdade, a regular dele é 100% pra qualquer coisa que for fazer de som pesado, né, meu? Não, os Pioneerzão é brabo. Então, né, colocou um desse, rapaziada, ó. Vou ligar aqui, ó, só pra vocês verem. Ó, ó que massa ele. Bem bonitinho, né? Desligar aqui. Já, já, a Ana vai tocar. Já, já. Ô, pézão. E aqui atrás temos um painel monstro, né? Peraí, cara. Cheio de coisa. Olha aí, rapaziada. Cheio de coisa, cara. Dá uma olhada aí pra vocês verem, ó. Bom. Cara, aqui, ó, pra começar aqui, um módulozinho da Estética, um filé, cara, de 1.600 watts na RMS. Pra tocar os médios, ele tá tocando de um ônus, cara. Os caras pediu, mandou pra você aí, ó. Coisinha caprichada. Um negocinho que toca legal os médios, né? Que depois você mostra os médios lá pros caras dar uma olhada. É, essa vai ser a parte final que a gente vai mostrar aqui. É, exatamente, entendeu? E aqui, pezão, esse de baixo? Então, aí aqui nós tem um módulo aqui que tá tocando, que é uns 5.000 deles, tá? Que daí, que eles colocaram, mandou pra você pra colocar, pra tocar os alto-falantes de 1.900 watts na RMS. Entendeu aí? São dois sub de 15 de 1.900, né? De 1.900 watts na RMS. E esses aqui, o que é esses troços aqui no meio aqui, pezão? Esse aqui é uns fusíveis, né, cara? Que a gente usa, a gente coloca antes de quebrar na bateria pra chegar pros módulos, a gente coloca os fusíveis, né, cara? Pra não ter um curto, fechar curto aí e queimar alguma coisa do carro, queimar do módulo também, né? E esse aqui é o processador? O processador dele. O processador? Isso. Esse aqui é pra quê, essa bateria? Esse aqui é pra carregar as baterias, pra manter as baterias tudo legal, a carga legal. Então, se você chegar ou parar em algum lugar, você vai utilizar ela aí. Coloca na tomada, né? E aí, o FAB Volt, né, que a gente usa, né? E esse outro? E esse aqui é o que pegou, que os caras mandou pra você também aí, de 800 watts. Isso, exato. Isso aí, ele faz que função no som? Ele tá tocando as cornetas. As cornetas. Isso, isso aí mesmo, entendeu? E aqui também, ó, duas baterias de caminhão. Isso. Enorme, rapaziada, que eu falei. É 150 watts, é 150 ampere cada bateria pra colocar aí, foi duas baterias, né? Filé, ó. 250 ampere. Vixe, top. Rapaziada, tá ocupando o banco de trás inteiro. Vocês não tá entendendo o jeito que tá ocupando espaço aqui atrás. Olha isso. Olha o tanto de espaço que tá ocupando aqui no banco de trás. E a parte mais louca, a parte mais louca é aqui atrás. Não, aqui atrás a rapaziada tá ansiosa pra ver. Já sabe mais ou menos, porque eu dei um spoilerzão, né? No último vídeo tava quase pronto. Só que hoje é a estreia, hoje o negócio tá... Vai ver o negócio tocar, né? Vamos mostrar primeiro antes de ligar tudo certinho. E mostrar, né? Pra turma ver aí e falar pra você. Vê o que que tem aqui atrás, né? Isso. Abre pra nós aí, Eduardo. Pra nós ver esse negócio. Vamos ver. Ai, pezão do céu. O monstro tá saindo da Jau, ó. Abra a Tessésia, amor. Abra a Tessésia. Jesus. Ai, ai, rapaziada. Gente, que coisa ficou, coisa linda, hein, velho. Dá uma olhada pra vocês. Não, não. Ficou lindo, mano. Pintura de carro. É, tinta automotiva isso aqui, né, pezão? Automotiva. P.U. Tudo certinho. Tinta automotiva. Tá, ele tá sujo um pouquinho de pó, porque assim, na verdade, ele fica mexendo pra lá, mexe pra cá. A hora que limpar, mais brilho vai ter ainda, né? Mas, na verdade, ele não tá mais atrás do brilho. Ele tá pra ver o negócio da qualidade dos alto-falantes, né, meu? A qualidade dos alto-falantes, não tem como negar, né? Tem. Esses alto-falantes aqui é todos da Triton, rapaziada. Todos da Triton alto-falantes, ó. São quatro alto-falantes médios. Quatro, os médios. E dois de quins. Todos da Triton. É. Shiver Bass. Ó, esse alto-falante deles é top mesmo, né? É top, cara. É top. Eu achei que não ia tocar, não, mas os caras tá de parabéns. Ah, mas eu não vi ainda. Eu também não vi, não. Será que tá tocando mesmo? Eu vi, porque eu reguei um pouco aí, né, pra ver como é que ia ficar, né, pra nós ter uma noção, mas a galera vai ver agora, né? Então, aqui tem umas quatro cornetas, quatro alto-falantes médio e dois alto-falantes de 15 aqui, ó, de 2.000 RMS praticamente. 1.900 RMS. 1.900 watts RMS, mano. Toca filé, né? Eu fiz a regulagem, agora quem vai ver aí, vamos ver se vocês vão aprovar, né? Mano, tô empolgadaço pra ver e olha aqui o que eu ganhei aqui da Stetson. Também, mano, um controle de distância, tá ligado, ó. Se liga, rapaziada. Vou ligar aqui, ó. Dá pra ligar aqui, né? Dá, 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 dá. Como o som é muito forte, ele já tem um chiado aqui, ó, só de leve. Mas a gente vai dar mais uma reguladinha, talvez dê pra tirar, né, rapazão? Vamos dar uma tiradinha dele aí, né, pra tirar um pouco de chiado aí, né? Aham. Rapaziada, e eu não sei que música que eu escuto aqui primeiro, porque, mano, não faço ideia. O rádio vai até que volume ali? Cara, o rádio da Pioneer vai até 60 watts. 60 de potência, máximo de volume. 60 de volume? É, mas eu não vou usar tudo isso aí, né? Mas qual o volume que eu posso erguer aqui pra... Os 35 aí, pode ir legal, aí vai segurar. 35? 35 aí, porque se levantar, como eu falei, a qualidade da Pioneer é mais, né, então é bom mudar um diminuído um pouco mais. Então, vamos lá, Eduardo. Liga lá. Eu tô com medo aqui. Liga lá, ó. Ele pode ligar, então, no 25? Opa, mais ou menos aí já tá com a galera pra ver. Liga no 30, então. Liga no 30. Vai lá, liga no 30. Coloca no 30 lá dentro, lá. Porque por aqui não dá pra saber qual volume que vai, tá? É. Pézão, agora, hein? Opa, vamos lá. Vamos testar aí pra lá. Só você aguenta escutar esse som, tá aqui do casinão, então você esquentar o câmera lento, não vou com nada, não vou procurando Santa Negrina pra namorar. Meu ouvido tá piiiiiiii, cê é louco, véi. Mano, você ergueu, você tinha testado as roupas que... Eu testei, mas a gente vai regulando e vem aqui a pouco mais. Mas essa vez que tem uma batidona, né? Fala. Mano do céu. Agora, rapaz, vamos fazer o seguinte. Mano do céu, o som ficou muito top, rapaziada. É sério, mano. Tá muito louco esse som, mano. Queria agradecer mesmo de coração a Triton Alto-Falantes, que mandou esses dois sub aqui pra gente, ó. E esses quatro alto-falantes médios também aqui, ó. Quatro alto-falantes médios. A corneta também que eu tinha mostrado pra vocês que era cabuloso. Qual que era a corneta que tinha aquele mão lá? 505 lá. 505. Isso. 505. Aí, rapaziada, ó. Ó. Mano, tá muito forte, velho. E também não podemos deixar de agradecer a Steph, que mandou ali, ó, os módulos, carregadores de bateria, mano. Ajudou a gente demais. Mas o Pezão, que fez toda a instalação aí também. Obrigado, Pezão. Pessoal aí, ó, da DigiSom também, que ajudou a gente aí, ó, na parceria aí também, né? E agora, rapaziada, vai ser hora de eu sair daqui com o Uno e testar ele dentro dele. Mano, dentro dele, eu acho que, nossa, deve deixar surdo. Vai explodir o ouvido. Mano, vamos fazer o seguinte, então. Valeu, Pezão. Mano, vou nessa, tio. Vamos estrear o som agora na rua. Já ligamos, vocês viram que a batida dele é pesada. Então, mano, tô muito assim. Vamos lá. Vamos fechando aqui, ó, o tamanho da bateria ali. Jesus. Vamos aqui, vamos. Ó, o Nero tá de volta, moleque. Eita, pegou o radião aqui, ó. Pesado o volantão aqui, ó, de Porsche. Vamos sair daqui do Pezão agora, mano. Eu quero ver o jeito que é andando dentro do carro. Vou colocar no 15, vamos tentar ouvir no 15. Não sei se no 15 é muito alto, se é muito baixo, mas... Vamos lá, vamos lá. Vou botar uma letrinha aqui, ó. Tiro. Vamos estrear o meu. Vamos estrear. Bom, rapaziada, vamos ouvir aqui, ó, a letrana cozinha do meu amigo. Vamos ver, vamos ver. Mano, você é louco. Chega do meu ouvido, é sério, mano. Chega do meu ouvido. Mano, tô muito feliz, né? Tô muito feliz no som, tá muito zica, tá ligado? E, mano, agora é causar, tá ligado? Vou tentar fazer, sei lá, uns vídeos testando ele por aí, fazendo uma festa com ele, né? Tô muito feliz Queria agradecer de coração A Triton Alto Falantes, a Stetson Que fortaleceu a gente grandão Pézão na instalação, atinge o som Todo mundo, tô muito feliz E vamos fazer muita coisa nova Vou trazer muita coisa nova aqui pra vocês Fica ligado aí nos vídeos por hoje É só, vamos nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima, é nóis, valeu Fui Tchau